A reportagem da Rádio Bom Jesus vai conversar com o vereador Ricardinho. Ricardinho, a gente chegando aqui na Secretaria de Obras, a gente presenciama a presença da NTTV. O que você poderia estar passando para a população de Bom Jesus? Qual é o trabalho que a NTTV vem fazer aqui na Secretaria de Obras? Olha, amigos da Rádio Bom Jesus, estive aqui agora na parte da manhã mesmo, estando em recesso à Câmara, mas estivemos aqui procurando documentos para a gente estar levantando possíveis irregularidades, mas estive a surpresa de estar encontrando com a equipe da NTTV, que estão em Bom Jesus fazendo o levantamento, dentro de algumas matérias que eles vão fazer. Seria, com relação à empresa, parece possivelmente a empresa Popmark, que já está sendo investigada pela Câmara, tem uma comissão na Câmara, onde eu acredito que os demais vereadores também estão com interesse na investigação com relação a essa empresa e vamos aguardar porque dentro dessa semana a gente vai voltar a fazer um contato com o pessoal da NTTV e vamos passar mais alguma coisa de documentação para eles, para eles terem também como ver a outra parte, também escutar outra parte do que está sendo falado sobre a empresa Popmark. Você tem conhecimento se existem mais alguns setores da prefeitura que vão ser investigados pela NTTV? Olha, tem vários setores que vão ser investigados, inclusive a gente está com essas duas comissões, que é a da empresa Topmark e com relação também à empresa, essas compras de medicamentos sem licitações, também estão sendo investigados e possivelmente agora, depois dessas duas conclusões, dessas duas comissões, iremos partir para fazer um trabalho em cima já de outras partes aí, que agora eu prefiro tentar aguardar um pouquinho, porque a gente está fazendo levantamento de documentos primeiro, mas eu acredito que dentro de mais 60 dias estaremos em outras comissões também para investigar outras irregularidades. Assim nós conversamos com o Ricardinho da Secretaria de Obras, Tininho, com a programação da Rádio Com Jesus.